O sol aquece, minha manhã O novo dia começa, vou recomeçar Entrego minha vida em tuas mãos O espírito é força pra caminhar O amor me faz prosseguir, a esperança do céu alcançar Tua luz ilumina os meus passos em tua direção Vou caminhar, uma vida nova que tens pra mim Vou me deixar guiar Por teu espírito Vou caminhar, uma vida nova que tens pra mim Vou me deixar guiar Por teu espírito O sol aquece, minha manhã O novo dia começa, vou recomeçar Entrego minha vida em tuas mãos Teu espírito é força pra caminhar O amor me faz prosseguir, a esperança do céu alcançar Tua luz ilumina os meus passos em tua direção Eu, 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 eu Vou me deixar guiar o Teu Espírito Vou caminhar com a vida nova que tens pra mim Vou me deixar guiar o Teu Espírito 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 Vou me deixar guiar o Teu Espírito